Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas. Hoje estamos aqui para mais um review da lavadora de alta pressão VAP Combat Turbo 2600. Galera, de cara você tem uma VAP com motor de indução de potência de 1700 watts, de pressão máxima de 2100 PSI. Galera, uma das mais fortes e potentes do mercado, sem dúvida, de uma marca excelente que nem a VAP. Tanto que limpa a sujeira pesada e profunda com rapidez, agilidade e economia, beleza? Ela vem equipada com alças e rodas para facilitar o teu transporte. Tem o sistema stop total, que corta o fluxo de água e a energia do motor, quando você solta o gatilho. Com isso aí tu vai poupar energia, economizando dinheiro no teu bolso e aumentando a vida útil do motor, com certeza. Então com isso você vai ter mais durabilidade e também possui bomba axial com cabeçote de alumínio e pistões em aço inox. Ela acompanha um bico turbo que possibilita a limpeza de sujeiras pesadas e incrustadas, de forma mais prática e mais rápida. Então tu vai ter aí uma lavadora de altíssima pressão, muito top mesmo. Então você me pergunta, Lucas, ela é boa, devo comprar? Para quem é? Olha, se tu procura uma VAP que não te deixe na mão, uma VAP de qualidade, uma VAP de alta pressão e potência garantida, essa VAP vai te atender com certeza. E até se você for usar ela pensando em lava rápido, cara, isso aqui vai tirar de letra, tá? Ela realmente tem uma potência extraordinária, 1700 watts e pressão de 2100 PSI. Quase nenhum do mercado tem essa configuração de potência, tá? Então realmente você vai ter um produto excelente em mãos de uma marca excelente também. Então se você se interessou pelo produto, nada melhor do que comprar um produto bom em uma empresa boa, como a Amazon Brasil, que é parceira aqui do nosso canal. Então no primeiro link da descrição, vamos deixar o link direto lá da Amazon, onde você pode estar entrando, conferindo mais detalhes e quem sabe adquirindo a sua, tá ok? Deus te abençoe, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Deixa o seu like para fortalecer e sua inscrição para nos ajudar, beleza? Tchau!